Ruma a nossa viagem, nós ainda estamos aqui próximo de Pereiras, né, como nós paramos lá no shopping velho do Caíno, atrasou um pouquinho, mas estamos a caminho, pessoal. Aqui a estrada, o motorista, opa, beleza aí, pessoal. Outro lado da estrada, ai que gostoso. Nós vamos passar por Maristela, estrada boa, bem gostoso de viajar. Carregando nossa água, nosso cafezinho. Bora passear um pouquinho, né. Trabalhamos muito na nossa vida, ai não trabalha, né. Só que agora é um tempo mais, a gente faz o nosso tempo lá no Paraná. Ai que delícia, muito bom passear. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Já estamos chegando em Jumirim, galera. Tchau, tchau, tchau. 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 do sol. Olha só que lindo esse aqui, não é? Vamos dar uma paradinha aqui pra ver se acha um cafezinho. Beleza? Chegando na nossa pequenina Pereiras, nossa cidade do coração. Olha este lado, olha que coisa mais linda. Olha lá os búfados. Olha os búfados. Olha os búfados. Olha os búfalos. Olha o monte, olha o monte. Olha a nossa placa. Bem-vindos a Pereiras. Aqui tem várias ruas que estão no centro de Pereiras. Aqui é o cemitério. Não sei se quarenta é complicado, né? Pra Deus nada é impossível, né? Espero que... Aqui é a outra entrada de Pereiras, tá vendo? Eu amo Pereiras, a outra plaquinha. Gente, é sério. A cidade é bem pequenininha, mas tanto eu quanto meu esposo a gente gosta muito daqui. É sete mil habitantes, oito mil habitantes, estourando. Nós estamos aqui... Peço ovo. Nós estamos aqui há onze anos. Mas é chique. Tranquilo, né? Pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, realmente é difícil, né? Pras pessoas mais jovens. Mas, pra quem tem uma condição financeira, não é o nosso caso, mas tipo... A pessoa já é aposentada, o marido, a esposa... Quer um lugar de paz, de tranquilidade. Pereiras é perfeito. Chegando, galerinha em casa, graças a Deus. Tchau, tchau. Glória a Deus. E a nossa mascotinha só esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor.